E aí galera, eu sou o Carlos Henrique Reis, e vocês já foram em uma loja que no quintal dela tinha umas rampas pra você mandar uns pulos? E aí, e esse foi um rolê na inauguração da Bike Território em Mairiporã, por enquanto só tem esses dois pulos só que ainda vão aumentar, e tem essa loja em Mairiporã e em Franco da Rocha também. Eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição pra quem quiser dar uma conferida lá, mas agora já tava na hora de eu voltar no Pump Track de Mairiporã e andar no Dirt Jump. E eu não sei andar no Dirt, então vocês vão ver o significado de frustração e repetição. Vai, pegou um pouquinho mano. Vai, pegou? É. Vai, pegou. Vai, pegou um pouquinho. Vai, pegou! Vai, pegou. Na descida que você perdeu Aham Na descida funda Nossa mano, deu uma regapadinha e nada no veículo lá Tá quase agora Foi melhor, foi melhor Início eu fiquei indo e voltando uma par de vez Mas ainda não tava encaixando porque eu perdia toda a velocidade na primeira descida Algumas vezes eu cheguei perto, outras eu já estava tão cansado e eu não fui tão bem Aí eu fiquei meio frustrado também Mas é isso, é aquelas frases que a prática leva a perfeição e pá E nessa vez eu não encaixei, mas eu cheguei perto e o treino já valeu por isso Mas ainda eu vou voltar lá um dia e vou encaixar E é isso, o canal é mais leatório que tudo e dessa vez o vídeo foi narrado E o caminho pro sucesso está nas falhas Quem gostou deixa o like aí que não custa nada e ajuda muito o canal E é isso, tamo junto E é isso, tamo junto E é isso, tamo junto E aí E aí E aí Obrigado.